E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no Resident Evil 7 e vocês se recordam que nos lascamos no último episódio, enfrentamos o Mr. Baker e não temos life nenhum. E essa coroa aqui, essa véia não faz nada pra mim. Vamos continuar. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar achar alguma coisa pra ver se a gente ganha mais life por aí. Uma coisa que eu não me lembrava era de usar o pêndulo, né? Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Então não, vamos voltar lá em cima e pegar o pêndulo. Que o pêndulo vai ser importante, porque eu revendo os vídeos eu me liguei onde é que eu tenho que colocar. Pra conseguir a última cabeça. Abre o baú. Cadê? Tá aqui o pêndulo. Vamos continuar então. Qualquer porrada eu vou morrer, então fiquem logo sabendo que esse vídeo vai ter muitos rages. Foi bem aqui que eu esqueci de colocar lá no começo do jogo. Aproveitar e pegar esse carinha aqui. E aumentar um pouquinho o brilho, né? Pra vocês, que eu acho que ficou muito escuro. Pronto, acho que agora tá melhor. Pra assistir. Espero que o Mr.Bank não apareça mais nenhuma vez, durante muito tempo. Vamos colocar lá onde essa pistola. A gente tem 30 balas. Aqui, que eu acho que vai ficar lá. Pronto, era isso mesmo. A gente conseguiu a última cabeça já. Um pouquinho mais de arma, de munição. Mas o importante não é munição não. Eu quero é vida. Vida é vida. Que droga, não tem não. Então bora continuar. Caso apareça, eu vou ficar fugindo. E tentar me esconder, pra perder menos vida possível. Aqui pra porta, né? Aqui a portinha. Vamos colocar a cabeça. Três cabezas de cores diferentes. Abriu pro quintal. Conseguimos escapar. E uma coisa que tá me pegando é que eu não sei o que tá que servem essas moedas. Então, vamos tentar continuar e ver com onde é que vai ficar. Ver se aparece alguma coisa. Ah, aqui é uma erva. Graças a Deus. Póvora. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Não, mas como eu tô vermelho, eu vou ter que usar essa erva. Pelo menos amarelo. Vamos continuar, né? Aqui é um pântano. Muito alagado. Procurar um pouco de item aqui. Então, galera. Se vocês estiverem gostando da série, né? Eu sei que é um pouco chato ficar pedindo like. Mas coloque aí pra ajudar a gente a divulgar o vídeo. Aparecer uns recomendados. E curtam, compartilhem, comentem. E vamos continuar. Mais pólvora. Estrela aqui, eu não sei de quem é. Uma cabeça na privada. Mais um puzzle, né? Suplementos. Pra que serve suplemento? Bora ver. Ah, tem que transformar em medicinais. Alguma coisa. Ah, vai transformar em psicotrópicos, né? Psicoestimulantes. Ou neiroprojéteis. Ah, fechado mesmo. Era um... Preciso da chave, né? Olha, cheio de pistola. Ah, tá quebrado já. Vamos ver o que a gente pode guardar. A gente vai guardar essas moedas, que não sei pra que serve. E vamos guardar o que mais. É, guardar essa pistola antiga, né? Essa chave, não sei se eu vou precisar. Mas vou deixar aqui. Sutiã da Zoe? Será que ela mora aqui ainda? Ah, aqui é a moeda. Esteroides. Estabilizadores. Bora ver o que é, né? Velocidade de recarga aumenta. E aqui vai aumentar o quê? Vai aumentar a vida. Acho que aqui eu vou ter que usar as moedas, viu? Pra cá tem alguma coisa? Tem não. Bora fechar. Hum, esse aqui deve ser o do Lucas. É, deve ser o do Lucas, né? Tá falando do pai. Quer falar da família. Tarde demais para eles. Isso aqui é o quê? Muito coisa. Ah, comprar magno. Muito bom. Quanto é que deve ser isso aqui? Nove? Essa minha é nove? Nove é muita coisa. Ou será que é só uma mesmo? Cara, era nove mesmo. Então eu vacilei. Três, cinco. É, vamos continuar. Ver se a gente consegue juntar dinheiro pra comprar magno. Vamos continuar aqui. Não, vamos comprar o... Aumenta a nossa life. Pelo menos a nossa vida também aumenta. É isso aí, compramos a primeira vez. Vamos usar. Vamos usar logo esse esteroide. Quer dizer, vamos usar não. Vamos guardar pra quando a gente tiver mais fraco. A gente usar. Vamos continuar. Tem mais nada pra cá, né? Vamos continuar. De boa, na lagoa. Vamos em frente. Essa parte aqui do quintal é a mesma que tava no vídeo da Mia, né? Não sei se vocês lembram. Ela passou por aqui. Fechado. Vamos ver se tem lá do outro lado, né? Que eu tô vendo aqui já. Ou não. Aquela passagem foi justamente de onde a gente veio. Que foi justamente daqui, né? Mas aqui não vai ter nada. Tem alguma coisa? Não tem ou não? Explore. Só explorar o que tá dizendo. 13, 57, 4. Não abre, né? É, não dá pra colocar não. Ih, eu tô é preso. Ah, compreendi. Agora, vamos procurar aquela arma de novo, né? Que tá quebrada. Talvez seja justamente isso. Que forma um set ali. Que parecia um set. Tinha até um depois de telefone. Entender agora, né? Oi, mãe. Tinha até um tema. Tinha até um蓮bola. Isso aí, cara. Tinha até todo, весa. Tinha. Tinha até a família. Não posso ating países o material. Tinha até um período. E o mesmo acontece na minha. Tinha até o jeito. Tinha até o corpo. Tinha até. Tinha até um tete. An demonstrar o corpo. Tinha até... As long as you're not too far gone Alright, so where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right, and so can I The old house is near the water, you can't miss it Alright I just hope you can handle my mother Your mother? Be careful, they'll be looking for you Margaret, right? Margaret was bizarre, you know Realmente, you have to take a lot of attention I don't know what's the power of her Let's go back here and use that That's the one that's broken Let's see if it's just this Is? Is it not? I thought it was Not even if it's not So let's do what? Let's go back here Let's go back here Let's go back here Let's go back here Ah, now it's open These guys bizarre Medonhas Toma It's a mina Justamente Aqui era aquela parte Onde a gente estava Com a Mia Que merda é essa? Eita Será que dá pra matar com um? Dá, são fracos Lança-chamas A gente vê esse lança-chamas Vem, cara Querê tu? Ah, esse aqui é do lança-chamas, né? Depois é o seguinte Vamos entrar primeiro nessa porta Onde é que vai dar? Bizarro, viu? Não vou meter um tiro de escopeta, não E eu tava pensando em fazer isso Só que vai que aparece um bocado Combustível sólido Ah, deve ser pra fazer o quê? Deve ser pra lança-chamas, né? Vamos baixar Pra não encostar nele Eita Não vou pra lá Porque eu não vou ter tiro suficiente Tá lá em cima Não suba, né? É osso Só fugir, né? Droga Cheio de inseto Escopeta Mas aí Vou ficar gastando tiro com inseto É... Osso Cara, até os insetos são estranhos, viu? Aqui Fluido e... Fluido químico forte Vamos ver o que a gente pode fazer aqui É... Isso aqui é pra fazer combustível Pro lança-chamas Mas não tem Não tem lança-chamas Então vamos fazer bala Sobre espaço Não precisa espaço, não O problema é esse forte Que é muito importante pra gente, né? É osso Então... Vamos usar um... Usar nada Não dá pra usar Esse aqui eu vou dar uma facada Mas o outro eu vou tentar dar um tiro É, é só pra gastar bala mesmo Porque ele destrói O que que tem aqui dentro? Gasoa Gasoa É, cara O jeito é sair correndo e passar Não consegui destruir Droga Isso que tá aqui Não Bico O bico é pra... Fazer, né? Tem que voltar lá no começo E guardar tudo isso aqui Vamos, então O jeito, né? Correr Dar um corridão aqui Passar por eles Nem olhar pra trás Droga Droga, já tô amarelo Foi dali que eu vim Esses quadros de novo, né? Não tem nada pra cá Foi aqui que a missa se escondeu A alça Ah, valeu Agora eu posso carregar, né? Consigo Não precisa guardar quase nada Dar uma salvada rápida aqui Pra gente continuar Mesmo assim Eu vou guardar o que? Eu vou guardar essa chave Não sei se eu vou precisar Vou guardar Essa arma quebrada Pichola quebrada Vou guardar esses psicoestimulantes Não vou precisar Vou guardar a pólvora E é isso aí Eu vou guardar Não, vou deixar essa chave Que vai que precisa, né? E vamos ver o que tem mais pra cá Parece que não tem nada, né? Eu tenho que voltar lá Pra pegar aquelas coisas Cadê a alça? Tá aqui Nem lembro o que é que precisa Precisa de muita coisa Só precisa de duas Droga Dá um corridão Fecha a porta Cadê ela? Vem Demônio, vem Cadê tu? Não consegue, né? Espero que eles não venham atrás Vê já dá pra combinar alguma coisa Combinar com isso aqui Ah, já virei Já pronto Agora já deu certo Quero ver Se você vai vir agora ainda Vem Pega no fogo tua casa, né? Não consegue, né? Não consegue Eita É o osso Já tô ficando vermelho Acho que eu tinha esquecido Alguma coisa pra cá Acho que era o life, né? Aqui mesmo Não é erva Dessa aqui Que não é que é restado completamente Mas não vou usar agora, não Pra que a gente pode ir Eita Porra, acabou O problema é que nem dá pra usar, né? A gente tem que achar fluido Vamos ver se é esse aqui mesmo, né? Vamos continuar Vamos continuar O problema é que é a primeira vez que se joga Então não sabe nem o que tem que fazer, né? Investiga a casa em busca do soro Mas cadê esse soro? Briga de faquinha Briga de faquinha Vamos aqui de novo, né? Que eles tavam bem fraquinhos já Droga, esqueci de escapar Hum, aqui foi de onde eu vim Tem mapa pra cá? Burão Estátua de pedra Eita, a Mia O que é que tu quer essa maluca? Não é maluco, Mia Eu quero algumas respostas Eu sei Eu sei, você está certa E eu sempre queria te dizer Mas eu só Eu só posso lembrar um pouco E o resto é só fora Pai, tudo bem? Você pode me apagar a mamãe por um pouco? Não deixe você estar lá Faça algo Ethan, ajuda!